Iniciaremos agora a mesa Turismo e Territórios. Quem diz o que é desenvolvimento? Chamaremos, portanto, ao palco, para fazer a mediação da mesa e a apresentação dos palestrantes, Agnaldo Fratucci, professor associado do Departamento de Turismo. Professor associado do Departamento de Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Turismo na mesma universidade. Chamamos também os debatedores Rodrigo Fernandes Miranda e Tiago Mello. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais essa rodada do evento Turismo e Direitos no Mapa de Contradições. Agora vamos, numa rodada, tentar discutir um pouco essa questão que envolve turismo e territórios, quem diz o que é desenvolvimento. Na medida em que nós pensamos o turismo, e aí surge uma série de questões, quem são os atores, quem são os agentes sociais envolvidos nisso, para quem, que tipo de desenvolvimento essa atividade traz, ou essa prática social traz, que repercussões no território a gente tem. Então a gente vê aí uma pequena comunidade se preparando para descobrir o turismo e aí tentam inventar milhões de coisas para tentar receber esse turista e, de repente, o turista passa. Então, nessa rodada de agora, nessa mesa, a ideia é a gente discutir isso. Para quem, que tipo de desenvolvimento o turismo traz, para quem é esse desenvolvimento e quais são as repercussões desse desenvolvimento ou dessa alteração no quadro social que acontece nos territórios. E pensando sempre que a gente devemos entender o turismo para além da atividade econômica, mas como uma prática social, como um fenômeno socioespacial extremamente impactante da contemporaneidade, que é produzido a partir da ação de diferentes agentes sociais que têm lógicas, necessidades, ansiedades, expectativas diferentes, e que isso precisa, de alguma forma, precisa ser articulado. Infelizmente, as nossas políticas públicas recentes, dos últimos 30 anos, pelo próprio modelo neoliberal que predomina no país, são políticas extremamente economicistas que olham para o turismo apenas como atividade e, nessa perspectiva, acabam por priorizar alguns dos agentes sociais envolvidos e outros ficam de fora. Eu estou concluindo, junto com a professora Cláudia e mais alguns colegas que estão aqui, um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, em que a gente buscou conhecer um pouco como são os fluxos diários, os movimentos pendulares diários dos trabalhadores na hotelaria. E a primeira parte da pesquisa foi, ok, vamos ver o que está sendo pesquisado sobre isso. E foi praticamente quase um ano de pesquisa em sete idiomas e nós chegamos a muito pouco de produção. E os trabalhadores são um dos agentes talvez mais significativos, esse processo, dessa atividade, desse fenômeno, na medida em que nós trabalhamos essencialmente com serviços. Serviço é mão de obra. Se você não tem mão de obra, recursos humanos. E, de um modo geral, as políticas públicas de turismo nacionais não olham para esse agente social. No plano atual, 2018 e 2022, os trabalhadores aparecem dentro de um macro-programa que aborda a qualificação do produto turístico. Ou seja, o trabalhador só interessa porque ele faz parte do produto e tem que ter qualidade no produto. Ele não interessa como um agente social que realmente interfere, produz e constrói o território do turismo. Então, nessa perspectiva, nós vamos ouvir duas apresentações bastante amplas e distintas e que eu acho que vão nos levar para essa indagação. Que desenvolvimento é esse que o turismo gera? Que tipo de território esse desenvolvimento está impactando? E quem realmente ganha e quem perde ou quem nem ganha e nem perde com esse processo? Então, eu vou começar apresentando o professor Rodrigo Miranda. O currículo detalhado dele vocês têm aí no caderninho. Então, eu vou fazer uma apresentação bem breve para nós otimizarmos o nosso tempo. O professor Rodrigo é formado em Administração, Ciência Política, Economia Social e Comunicação Política. E, atualmente, é professor e pesquisador do Centro de Estudos em Economia Social da Universidade Nacional de 3 de fevereiro, Argentina, e pesquisador da Alba Sud da Espanha. Bom, boa tarde. Antes que nada, agradecerle a a organização por a invitação e a todos vocês por estar aqui. Bem, o conteúdo da exposição tem dois objetivos bastante precisos. O primeiro objetivo é tratar de descrever e analizar os discursos emergentes, minoritários, alternativos, que, precisamente, o que fazem é disputar o sentido dominante sobre o que é, como se faz e para quem, o desenvolvimento turístico. Para analizar os discursos, por um lado, vou tentar ter em conta principalmente os conteúdos e a lógica argumental. Mas também me parecia importante incluir no análise dos discursos o uso que se faz do lenguagem e, fundamentalmente, quais são os silencios discursivos, é a dizer, o que é o que em cada um desses discursos não se diz. Bem, para começar, vou começar tratando de desgranar o discurso dominante em torno a o que é o desenvolvimento turístico, especificamente, neste contexto de nova oleada neoliberal na região. Para começar, uma forma de fazer este análise pode ser interessante tratar de desgranar qual é a lógica argumental que subyace a este discurso. E a lógica argumental se poderia sintetizar de la seguinte maneira. Se plantea que o bem-estar social, a igualdade de oportunidades, a redução da pobreza, está diretamente condicionado com o avanço do livre mercado autorregulado e a chegada de inversão extranjera directa. Por tanto, se plantea que um sector turístico liberalizado autorregulado geraria maior demanda, tendria a ser mais competitivo, principalmente em termos de redução de custos, e, desta maneira, tendria uma repercussão em torno ao bem-estar colectivo do conjunto dos sectores maioritários das sociedades. A lógica discursiva é uma lógica implícita de derrame. Digamos, o que se plantea é que o desenvolvimento turístico vai chegar uma vez que o mercado derrame esses supostos benefícios deste modelo. Agora, detrás desta lógica, por menos, se podem extraer alguns axiomas sobre o que é, como se faz e como se mide um desenvolvimento turístico ou este desenvolvimento turístico que plantea o discurso dominante. Em relação a o que é o desenvolvimento turístico que estão planteando, há uma asimilação conceptual com a ideia do crescimento econômico do sector. É a dizer, é a velha receta de um modelo universal que é aplicável indistintamente a diferentes países e regiones. E é um modelo de desenvolvimento turístico que está atado vinculado a la inversão extranjera directa. Com respeito ao segundo ponto, como se faz o desenvolvimento turístico? Se faz a través da abertura, da regulação, das atividades econômicas e da atração, precisamente, da inversão extranjera. E o terceiro ponto, subjacente, como se mide este planteo de desenvolvimento turístico? Se mide a través do número de turistas, da inversão extranjera directa, os ingresos que gera a indústria turística ou o porcentagem que representa sobre o PBI, sobre o PIB, o produto interno bruto, o sector turístico. Um segundo ponto interessante para analizar este discurso dominante é o uso do lenguagem. É a dizer, qual é o lenguagem central que dá corpo a este tipo de discurso. E analizando discursos, principalmente, de primeiros mandatários de Estados neoliberalizados na região da América Latina, se observa que há uma bateria de palavras comuns introducidas nestes discursos sobre desenvolvimento turístico. Palabras que fazem, por um lado, apelación a a dimensão econômica e falam de crescimento, falam de abertura. Também se usam términos vinculados a o social, prosperidade, redução da pobreza, igualdade de oportunidades. Aparece um forte conteúdo no lenguagem vinculado em forma de promesa a a dimensão laboral, quando se fala de trabalho ou de emprego de qualidade vinculado precisamente a este modelo de desenvolvimento turístico. Também, e como sucedía na película Bienvenido, Mr. Marshall, há uma apelação também neste linguagem de ordem cultural, em forma de solicitude a as sociedades, e se fala de amabilidade, cultura de serviço e esse tipo de ideias que se solicita à sociedade com respeito a actitudes e conductas com respeito ao turismo. depois, há um forte conteúdo de estas palavras vinculado ao territorial, a palavra atração, a palavra infraestrutura, e depois, nos discursos desta nova oleada, há duas dimensões relativamente novedosas no lenguagem, relativamente novedosas, me refiro ao discurso neoliberal clásico, que foi desde os anos 70 até finales da década do 90 na nossa região de maneira moi marcada. Aparece uma dimensão ambiental no discurso, na terminologia, e aparece, neste caso, um adjetivo omnipresente vinculado a todo o que tem a ver com o turismo, que é a palavra sustentável ou sustentável, vacía de conteúdo, sem nenhum tipo de aclaración de a que se refere, mas se incorpora esa palavra, se quer, com um sentido mais cosmético, digamos. E depois, outra novedade que se usa no lenguagem, reciente neoliberal, é o termino novo derrame, que é realmente interessante, principalmente dos primeiros mandatários que incorporan este termino novo derrame, que se refere basicamente a, frente a a situação de saturación que há nos países centrales, sumado aos processos de resistência social que há contra a turistización, por exemplo, o caso do CET no sul de Europa, se plantea a posibilidade, a oportunidade de que derramen turistas, copiando exatamente o mesmo modelo que ha saturado e que ha generado resistências, neste caso, no sul de Europa, nós vamos planteá-lo como uma oportunidade precisamente para esse desenvolvimento turístico. Em terceiro lugar, profundizando, sobre todo, o conteúdo do discurso sobre o desenvolvimento turístico dominante no neoliberalismo, aparecem, de maneira muito marcada, ideias que se mimetizam, que se confundem, que aparecem como se fosse uma mesma coisa. Por exemplo, o benefício privado e o interés público. É a dizer, isto o que faz, entre outras coisas, é legitimar, facilitar que a política pública apunte ou tenha a centralidade de generar benefício privado. E outro dos conceitos das ideias que aparecem fuertemente mimetizadas nos discursos dominantes sobre de desenvolvimento turístico é a ideia de recurso ou de patrimônio cultural ou medioambiental com a ideia de atracção. É a dizer, um direito que, de algum modo, se mimetiza com uma mercancía, é a dizer, uma atracção ao serviço do mercado turístico. Isto, por suposto, o que facilita precisamente a aceitação de que estes direitos se tratem e se conviertan em mercancías. Um seguinte ponto relevante do análise do discurso dominante sobre desenvolvimento turístico é o seguinte. Se utilizan, se enfatizan determinadas ideias como forma ou como estratégia para ocultar outras. Dou dois exemplos que são bastante claros. Se faz muito ênfase no ingresso de divisas do turismo, do modelo dominante de turismo, mas se omite no discurso quantas dessas divisas quedan na economia nacional e, por suposto, quanto quedan nas comunidades locales. O mesmo com o emprego. Se enfatiza que o desenvolvimento turístico dominante gera emprego, se oculta, se omite falar de que qualidade tem esse emprego, que direitos laborais asociados a esse modelo de emprego. E, a continuação, o seguinte, este discurso, se há algo que tem é silencios, vazios, omissiones. E, se nos ponemos a analizar que é o que omitem estes discursos dominantes e o que omitem é principalmente quais são os impactos desse modelo. É a dizer, quais são as chimeneas desta industria turística globalizada. não se fala de translimitação ambiental, não se fala de qualidade do emprego, não se fala de repatriación dos benefícios que se generam, não se fala de que acontece com o comercio local, com as atividades econômicas tradicionales nos territórios que se entregan ao turismo, não se fala de distribuição da riqueza, por suposto, e também se omite no discurso qual é a relação entre a população residente e a população local e o próprio fluxo de turistas, a relação entre a população local e o espaço que passa de ser um hábitat a ser um espaço funcionalizado como meio de produção e principalmente como meio de consumo. Outro ponto que me parece importante analizar em torno a este discurso dominante sobre o desenvolvimento turístico é tratar de pensar o porquê de sua eficácia persuasiva e simbólica. É a dizer, este discurso que estou tentando explicar se há algo que tem é um enorme consenso e aceitação social ao redor de que este é o paradigma de turismo que se deve tentar construir. E quando pensamos a eficácia persuasiva e simbólica deste andamiaje discursivo, não se pode deixar de lado que nossos países, na maior parte de nossos países há um aparato de comunicación privado totalmente concentrado que, neste caso, serve como caja de resonancia a este discurso dominante. E serve como caja de resonancia, me refiro a que permite que estas ideias permeen na construção simbólica social que generen certa aceitação, certo consenso e, em definitiva, que se integren em uma sorte de sentido comum sobre o desenvolvimento turístico, digamos, e de aí a importância que me parece que tem o aparato de comunicación concentrado ao serviço da reprodução e, sobre todo, da aceitação deste marco de ideias. E, por último, sobre esta primeira parte, mencionar o seguinte. Dentro da história do discurso neoliberal há um eixo que sempre ha existido, que ha acompanhado sempre nos discursos das políticas de ajuste, que tem que ver com a construção de expectativa, a construção de esperança, a instalação da ideia de um futuro melhor, claro, frente a da evidência empírica do deterioro das condições de existência das maiorias sociais, uma forma de tratar de não perder o caudal eleitoral e, sobre todo, de limitar a conflictividade social, é tratar de depositar as expectativas em um futuro que, necessariamente, vai ser melhor. Dito isto, eu menciono porque no discurso, digamos, no contexto neoliberal, o discurso sobre desenvolvimento turístico tem uma doble dimensão. por um lado, se instala, como mencionava antes, como uma atividade emblema do modelo, é a dizer, como uma atividade que tem que abrir, que tem que desregular, que tem que trazer inversões, e dessa maneira vai a derramar em algum momento sobre a maioria social, é a linha com a que plantea o Fondo Monetário Internacional nos nossos países, o turismo como complemento da especialização primária, para gerar divisas, para poder pagar a deuda, em definitiva. Mas a segunda dimensão discursiva que adquire o turismo em estes contextos neoliberais é instalar a atividade turística como uma oportunidade, como uma esperança, como a possibilidade de um futuro melhor. E isso não é menor, porque é realmente funcional ao aparato, ao amdameaje discursivo do conjunto do modelo neoliberal. Sintetizando a crítica que estou tentando fazer a este discurso dominante, é um discurso que o que plantea é que necessariamente quanto mais melhor e que deixa de responder perguntas essenciales sobre o que plantean. É a dizer, não responde para que é o turismo, que gana um país, que não gana, um país, uma sociedade, uma comunidade local com o turismo e principalmente este discurso deixa de responder o para quem. Quem se queda com esse desenvolvimento turístico, quem gana, quem não gana e principalmente nunca se diz quem perde. Bem, passando a segunda parte e tentando de analizar os discursos emergentes neste contexto histórico, a modo de introdução destacar o seguinte, em todos os processos neoliberais desde os anos 70 a esta parte, uma característica comum em termos de organização social é que aumentou os niveis de conflito, os niveis de resistência e os niveis de articulação dos atores nas bases. E isto mesmo também acontece e impacta sobre a atividade turística. É a dizer, vão surgindo neste contexto que têm, por suposto, uma história e uma trayectoria anterior a este momento histórico, atores que se vão aglutinando e vão construindo discursos que disputan o sentido sobre o que é, para o que é e para o que serve o desenvolvimento turístico e, sobre todo, como se faz o desenvolvimento turístico, que, digamos, se encuadran no paradigma de uma economia popular, solidária e comunitária. Se analizamos estes discursos, podemos encontrar alguns ejes comuns que me parece interessante destacar. O primeiro eje desta estrutura discursiva é a problematização. É a dizer, que como ponto de partida, os discursos emergentes, alternativos ao discurso dominante, señalan, e dizem, este modelo dominante de desenvolvimento turístico é um problema, o que fazem é visibilizar quais são, precisamente, os impactos. O segundo eje destes discursos tem que ver com que proponen outra racionalidade econômica. É a dizer, um turismo no qual o central não seja o lucro e tome como ponto de partida essa racionalidade econômica os direitos e as necessidades sociais. o terceiro eje destes discursos alternativos é que proponen de maneira antagónica, explícita e transparente un sistema de ideas e de valores que lhe dan sentido, que atraviesan estes discursos. É a dizer, a diferencia do discurso neoliberal que não expõe, digamos, qual é a unidade ideológica sobre a realidade, estes discursos alternativos si lhe dan centralidade a un sistema de ideas e valores que atraviesan todas as prácticas. E este sistema de ideas e valores tem estas duas características, se faz explícito e antagoniza com o discurso dominante. Por exemplo, se plantea a solidariedade e a cooperación nas relações econômicas e sociais, contrasta com a competência, se plantea a construção colectiva como forma de dar resposta, de generar efectivamente outro modelo de desenvolvimento turístico, antagoniza com o individualismo, se lhe dá uma centralidade a distribuição da riqueza, antagoniza com a concentração e a acumulación, ponen o centro ao desenvolvimento local, digamos, não necessariamente se vai generar desenvolvimento turístico através de inversões extranjeras diretas, e também mencionam e dão lugar à democracia econômica e participativa, é a dizer, o discurso, o turismo como uma herramienta para democratizar a economia e, de essa maneira, democratizar a sociedade. E o quarto eje discursivo desta construção de discurso alternativo tem que ver com o carácter propositivo, é a dizer, que também há claramente um mercado contraste com o que propõe o discurso dominante em torno ao desenvolvimento turístico. Propõe outras formas de produção, outras relações do trabalho, propõe outra forma de comercialização, outro papel do Estado, outro papel das comunidades locais, e também propõe e também propõe outro modelo de consumo, é a dizer, se nós, se as organizações, a academia, não começamos a questionar o modelo de consumo, tudo o resto que fazemos vai faltar uma parte fundamental. Em definitiva, estes discursos alternativos sobre desenvolvimento turístico têm um antagonismo propositivo, empírico e conceptual com respeito ao discurso dominante. Agora bem, qual é o destino que se lhe ofrece a estes discursos alternativos contando com esta caixa de resonancia de um aparato de comunicación privado concentrado que está puesto ao serviço dos actores da indústria. Se lhe ofrecen basicamente três possibilidades, a invisibilização, a cooptação, digamos, para que se incorporen como uma crítica cosmética que fortaleça a imagem do modelo dominante ou bem a estigmatização. Em caso de que afloren e sejam imparáveis em termos de invisibilidade, se pode estigmatizar como, por exemplo, a questão da turismofobia que está agora no sul da Europa. Agora, é importante quando analizamos de maneira, digamos, comparada estes dois discursos, tomar como ponto de partida deste análisis a correlação de forças comunicacionales absolutamente desiguales que têm uns e outros. Os discursos alternativos se encontram com limitações significativas para a sua reprodução, para a sua visibilidade e, sobre todo, para a sua aceitação nas sociedades. A primeira de estas limitações tem que ver com um cerco cultural, é a dizer, são discursos que são disruptivos com o sistema de valores e ideias dominantes em nossas sociedades, a razão por a qual a primeira de as batalhas que lhe toca dar e que lhe limita na sua própria capacidade de fazer-se ver e de convencer é a batalha cultural. Segundo, os discursos alternativos têm pouca ou nula presença na academia. Onde se produce o conhecimento turístico, se reproduce o discurso dominante em grande medida. A razão por a qual há uma segunda limitação que tem que ver, entre outras coisas, com a formação de profissionales para a atividade turística. Uma terceira limitação importante que têm estes discursos é que têm que tratar como ponto de partida de desenmascarar a indústria que goza de maior prestigio, imagem e consenso social ao longo do planeta. Uma indústria asociada a uma felicidade imaginaria que o ponto de partida é señalarla, criticarla e dizer que há um problema muito grave. E isso também é uma grande limitação. E a última, não menor, é que na correlação de forças do Estado a permeabilidade deste tipo de discursos é entre nula e muito baixa, precisamente porque o Estado está ao serviço neste momento do modelo neoliberal. Por isso, provavelmente tem dois desafios fundamentais pensando em avançar em visibilidade, pensando em avançar em permeabilidade ou em capacidade de aceitamento de estes discursos. Uma é tratar de articular com o conjunto de actores da comunicação popular, cooperativa, comunitária, com os que comparten os actores do turismo alternativo uma olhada e tratar de reproducir, de visibilizar seus discursos outra vez de aí. Mas, principalmente, seguramente, o reto central que têm é tratar de fazer mais visíveis suas práticas. Porque a comunicação é ação e a melhor forma do discurso é o que fazemos. E se logra visibilizar as práticas, se logra muito mais que de outra maneira, que tratando de reproducir os próprios discursos. Para cerrar, retomando o que fui expresando ao longo da exposição, quero mencionar o seguinte, quando falamos de desenvolvimento turístico, neste caso, estive exponendo dois discursos, uno que é dominante, que tem uma visão neoliberal, que tem uma caixa de ressonância mediática que favorece a permeabilidade e a aceitação social, e há um discurso alternativo como antagonismo, um discurso que disputa o que é, para que serve e como se faz um desenvolvimento turístico. O que, de algum modo, a primeira questão seria dizer, bueno, o desenvolvimento turístico é um campo em disputa através do linguagem, através da palavra, através do discurso. O discurso nunca é neutro, a palavra nunca é neutro. E neste caso, nos dois casos, está atravesado de punta a punta por uma ideologia. Qual é a diferença? No caso dos discursos emergentes alternativos ao discurso dominante, a ideologia é transparente, enquanto que, no caso do discurso neoliberal sobre desenvolvimento turístico, se presenta não como uma opção, não como uma eleição, não como uma decisão, mas como o único caminho possível. Tem uma mirada, uma representação da economia como uma ciência praticamente exacta, digamos, e a ideologia é praticamente ciência, digamos, como o planteam. Também me parece que evidencia este campo em disputa do desenvolvimento turístico através da palavra de que maneira o discurso pode ser uma forma de reprodução da dominação, mas também o discurso pode ser uma forma da resistência dessa dominação. E, em todos os casos, evidencia que o discurso é, antes que qualquer outra coisa, uma manifestação das relações e da luta por o poder. Quem diz que é desenvolvimento? Se chama esta mesa. Bom, aqui temos dois atores que têm, que emitem, anunciam discursos antitéticos, que estão nas antípodas, que nos interpelam de maneira antagónica sobre qual é o papel do Estado, qual é o papel da sociedade, do território, das comunidades locais, que é a economia, que é o turismo e para que serve. Digamos, em definitiva, o trasfondo vai por aí. E se tivera que, analizando os discursos, chegar a uma conclusão sobre qual é a diferença de fundo que subyace nestes dois planteos sobre o que é e como se faz o desenvolvimento turístico, tendría que dizer o seguinte, no caso do turismo, do discurso dominante sobre o desenvolvimento turístico, o que se plantea é qual é o centro e qual é o horizonte, digamos, do discurso. No caso do discurso dominante, o centro é o capital, a sua reprodução ampliada, o horizonte, e a partir de aí chegar ao desenvolvimento turístico. No caso do discurso alternativo emergentes que disputan com este discurso dominante, a lógica é a inversa, o trasfondo é a inversa. Vamos a generar desenvolvimento turístico a partir de, colocar o ser humano no centro, as suas necessidades e as suas direitos no centro, e no horizonte a reprodução ampliada da vida. Quedo à espera de perguntas e comentários. Muito obrigado por me ouvir. agradeço, Rodrigo. Graças, Rodrigo. Essa visão mais ampliada, uma discussão mais ampliada nos dá uma sustância para as nossas reflexões. Vamos agora, então, passar a palavra para o professor Tiago Sebastiano de Mello, bacharel em turismo pela Universidade Estadual Paulista, mestre em geografia pela mesma universidade e doutorando em geografia pela Universidade Federal de Goiás. Boa tarde. Eu sei que, depois do almoço, é meio fisiológico, bate aquele sono. Se vocês quiserem levantar, espreguiçar, fiquem à vontade. Não vou me incomodar. Quero começar agradecendo o convite, é um prazer estar aqui, iniciativa extremamente importante, porque bastante plural, dá para ver pela série de atividades que estão vinculadas a ela. Então, antes de comentar sobre essa pluralidade, quero agradecer, além de agradecer, parabenizar o SESC em dois sentidos. Um, pelo trato que o pessoal do SESC tem com quem vem participar das atividades, tanto quem vem para falar, quanto quem vem para participar, para ouvir, para interagir. E isso não só em São Paulo, no país todo, comentava agora pela manhã que parece ser uma marca, sobretudo do pessoal que trabalha diretamente com o público, e isso não é qualquer coisa, porque o rompimento da informalidade, ele em si cristaliza, ele em si materializa a possibilidade de uma outra sociabilidade. E quem sabe, quem está acostumado a transitar por espaços de poder, quaisquer que sejam, seja o Congresso, seja a universidade, sabe que para as pessoas se apoderarem de pequenos poderes e estabelecerem outras relações, outras sociabilidades, é daqui para ali. Frei Beto, inclusive, tem um livro, A Mosca Azul, que trata um pouco sobre isso no governo Lula, ele que foi assessor especial do presidente. Então, parabenizar por isso, por esse trato humano, por essa construção efetiva de outra sociabilidade, e parabenizar também pela pluralidade, pelo amplo leque de temas tratados no curso dessa comemoração dos 70 anos, porque a gente tem assistido, dentro das universidades, sobretudo, mas não só, um avanço sobre a criminalização do debate de ideias. Uma série de colegas, inclusive, estão respondendo às sindicâncias por motivos diversos, dois deles por terem organizado um evento que a gente organiza no país todo e fora, anualmente, que é a Jornada Universitária em Defesa pela Reforma Agrária, e isso me parece extremamente grave, então, é muito importante que a gente tenha esses espaços de resistência, por isso, também, parabenizo. Oi, se vocês puderem colocar a apresentação. Eu vou tentar falar sentado, não gosto, costumo falar de pé, mas para não me empolgar e não ocupar muito do tempo de vocês e das perguntas. Depois de ouvir o Gessé e o Rodrigo, fica muito mais fácil a minha tarefa aqui. Eu venho para falar em nome da Reescrita, que é a Rede Internacional de Estudos Críticos sobre Turismo, Território e Autonomia, uma rede que a gente construiu e oficializou, lançou, no final do ano passado, lá em Moçambique. A gente tem pesquisadores moçambicanos, espanhóis, chilenos, colombianos, cubanos e brasileiros até agora vinculados a ela e temos tentado construir uma perspectiva de análise de estudo do turismo e é um pouco sobre isso que eu venho falar. Mas também falo pela Entremeio, que é uma rede de geografia, turismo e literatura, que também foi construída no final do ano passado, fez agora na USP, semana retrasada, o seu segundo encontro, vai fazer em Juiz de Fora, em outubro, no começo de outubro, o terceiro, assim como a gente vai fazer o segundo encontro da reescrita em Bogotá, no começo do ano que vem. Faço parte do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduíno, sou da coordenação executiva e gosto de dizer isso porque é contra o pano de fundo de direitos humanos que a gente tem pensado construir uma práxis, portanto, uma teoria e uma prática que se vinculem ao compromisso, à efetivação da emancipação social. Então, me parece importante dizer isso, além de nominar o Dona Alzira, que é um grupo da UFG, lá do IESA, um grupo que estuda espaço, sujeito à existência, e o GEPTER, que é o grupo de estudos e pesquisas de turismo no espaço rural, lá da UNESP de Rosana. Pode passar, por favor. Eu vou convidar vocês para esse passeio, então, para essa viagem, para uma possibilidade analítica do turismo. Sei que existem outras. Vou expor um pouco do que a gente tem construído dentro da rede. E aí quero, nesse caminho, pensar o que foi proposto pela mesa, ou seja, o que é o desenvolvimento no momento atual ou nessa sociedade moderna, como o GSE estava nominando, o que é e como pensar o turismo, depois, pensar as determinações territoriais, e, na hora que eu passar pelo turismo, vou dizer por que a gente tem pensado o turismo a partir das determinações territoriais, já que as dimensões discursivas que o Rodrigo colocava são extremamente importantes, pois fazem parecer, como ele diz, que é possível criar um oxímoro, um confronto de palavras, de termos, de conceitos antagônicos, que se sintetizam em uma prática efetiva, quando não é, realmente não é. Se a gente quiser pensar, por exemplo, para antecipar a questão do desenvolvimento, basta dizer que esse modelo de desenvolvimento e que, do ponto de vista conceitual, isso é tão problemático, que importantes pesquisadores e pesquisadoras do turismo têm propagado o dito desenvolvimento econômico nesse oxímoro impossível de se realizar, impossível por quê? Porque logrou colocar o Brasil como quinta economia mais importante do mundo, ao mesmo tempo que em 2000 se me contava mais de mil populações indígenas e em 2017 contava menos de 400. Ou seja, qual é o preço disso que a gente está chamando de desenvolvimento econômico e que efetivamente se concretiza como crescimento econômico, concentração de terra e riqueza. Então, me parece que não é só um equívoco teórico, senão que é um desserviço à prática emancipatória esse tipo de proposição. Mas vou me deter mais demoradamente, ou tão demoradamente assim, na sequência. E aí, por fim, muito breve, quero pensar algumas construções possíveis da autodeterminação territorial para a gente ir construindo ou pensando possibilidades de construir a soberania popular e a emancipação social. A freia, se não for essa a forma, a pronúncia, me perdoem, mais cedo colocava os operadores aborígenas e foram citadas outras iniciativas que podem... Obrigado. Que podem dar um pouco esse horizonte para a gente, ou seja, de como essas práticas vão se efetivando como o turismo sendo uma mediação da experimentação da justiça social e, portanto, que se vincula multidimensionalmente e multiscalarmente com a construção dessas possibilidades. Bom, a primeira coisa me parece é essa. O Rodrigo coloca bem, faz um confronto, um aprofundamento. São diferentes perspectivas de análise do desenvolvimento. Algumas pessoas vão entender, algumas pessoas vão entender que o desenvolvimento é uma forma-conteúdo, que é possível preservar a forma e lutar pelo conteúdo, muito em um plano de reformas, muito em um plano de tangenciamento, disso que a Freia vinha chamando de grainwashing, de uma pintura, um verniz verde. Bom, me parece que é a perspectiva hegemônica. E há também uma outra perspectiva, menos hegemônica, não hegemônica, mas também bastante presente nos estudos latino-americanos, que é o desenvolvimento como um construto de classe que precisa ser superado. Ou seja, não é possível lutar pela mudança de conteúdo, porque ele encerra uma série de outras determinações materiais e imateriais que não estão em disputa. Ou seja, que concretizam uma forma de ser do sujeito, das práticas de um determinado modelo econômico. e aí a gente, dentro da rede, tem tentado, tem buscado olhar para o desenvolvimento como a materialização da metanarrativa capitalista. E por que metanarrativa capitalista? Não projeto de país, ou projeto de sociedade, como mais frequentemente se vê. Porque a metanarrativa é essa narrativa que para sobre as demais narrativas e vai informar essas outras narrativas. daí porque, adiante, eu vou tentar mostrar algumas ações, alguns projetos de sociedade, alguns projetos de país, inclusive, têm sido informados por formas, por sociabilidades, por imaterialidades e materialidades que são peculiares a esse modelo de desenvolvimento. Ou seja, não rompem fundamentalmente com isso. E aí me detenho aqui para dizer que é por esse motivo que eu tenho, que a gente tem combatido, ou no plano teórico pensado, a crítica da crítica à crítica. Ou seja, uma crítica que seja performática, muito mais, atrapalha uma crítica, um pensamento, a formulação que se propõe em crítica, mas não se vincula à construção da emancipação social, isso nas diversas escalas e nas diferentes dimensões que o turismo tem se inserido, e o Rodrigo colocava bem, hoje talvez seja a narrativa com maior poder de determinação, sobretudo de informação, da subjetividade contemporânea, daí porque, na sequência, a gente vai ver, alguns autores têm dito que a essencialidade do sujeito contemporâneo, se essas proposições não se põem a construir o turismo na sua prática, mas também como campo de saber, como uma mediação dessa possibilidade. Bom, então me parece que a gente erra o alvo, e não só erra o alvo, como legitima e atualiza o atual modelo. E aí, alguns elementos básicos, como o Gessé foi extremamente feliz nas colocações... Como o Gessé foi extremamente feliz nas colocações dele, ele falava de uma formulação simbólica, etc., eu estou chamando aqui de sociabilidade, o Rodrigo estava dizendo da disputa dos discursos, mas que está nesse campo da imaterialidade, que eu vou buscar vincular com as materialidades, com as materialidades, mas que vão me possibilitar pular, adiantar algumas coisas, até porque eu quero comentar, lá na frente, o que isso significa. Então, não vou, por exemplo, dizer sobre modernidade, me parece que a gente tem um consenso, o Gessé colocou bem como foi construído esse modelo de modernização no Brasil, esse projeto de modernidade de forma geral no Ocidente. Mas quero destacar algumas coisas desse modelo. A ciência, como um discurso fundamental, daí porque eu digo que as proposições teóricas, tamanha é a importância da ciência, quando se põe a legitimar essas práticas, esse discurso, muito mais desfavorecem, a construção de outra prática social, do que favorecem. O Estado, como principal agente de construção das possibilidades de influência do turismo nas determinações territoriais, um Estado que, em tese, era para ser laico e que tem sido disputado para ser mínimo. Há os valores liberais da propriedade privada, da livre iniciativa de mercado, coisas que, por exemplo, a gente, vou dizer lá na frente, mas o próprio Código Mundial de Ética do Turismo vai reivindicar, vai advogar esses valores. E isso é extremamente ruim? Não, não porque, em uma análise histórica, dialética, ou seja, desse momento que a gente vive, o código traz importantes ganhos, assim como, por exemplo, a Carta dos Direitos Humanos. São documentos liberais? Não tenho a menor dúvida. Em algum momento a gente vai precisar conversar sobre eles? Também não tenho a menor dúvida. Mas que eles trazem, assim como a Constituição de 88, importantes proposições e demarcações, inclusive no campo teórico, isso é fundamental e a gente precisa defender. Mas, mais importante de tudo, essa modernidade tem um sujeito referencial. E esse sujeito referencial, eu vou usar, se vocês me permitem, não gosto, mas vou usar duas citações, mas só para a gente poder entender um pouco melhor isso. E aí quero fazer uma pausa aqui para explicar uma coisa. Vocês devem estar falando, o cara deve ser cego. Não, eu efetivamente não sou tão cego, apesar de usar óculos, mas a gente costuma fazer apresentações, participar de eventos em locais que as projeções são pequenas e aí a gente acaba usando aquela letra 12, 14, para caber mais coisas no slide, sendo que só no Brasil, por exemplo, quase metade da população tem alguma variação na capacidade visual. E aí acho que com isso a gente vai contribuindo para um distanciamento do que é para ser um processo de construção social. Então, eu prefiro usar mais slides do que colocar, encher os slides com letras pequenas. Então, por isso, o eletrônico desse tamanho não sabia que o SESC tinha essa tecnologia toda. É isso. E aí esse sujeito referencial, ele vai um pouco dialogar com o que no plano teórico tem sido chamado de eurocentrismo. E aqui, no Hemisfério Sul, a gente tem respondido com teorias neocoloniais, decoloniais, enfim, uma série de epistemologias do Sul que vão surgindo e que eu tenho com a minha reserva, aqui não estou falando em nome da rede, tenho particularmente reservas, porque, se a gente confronta isso com a construção da emancipação social, a gente vai ver que se trata muito mais de determinações de classe do que efetivamente de preceitos epistemológicos. Basta dizer, por exemplo, que uma parte substancial, inclusive dessas epistemologias, buscam o fundamento teórico em teorias escritas por europeus. Ou seja, é possível, numa perspectiva teleológica de construção de outras possibilidades, a gente construir algo diferente, inclusive, dentro da própria Europa. mas vai ficar isso porque na citação vai aparecer. E aí esse sujeito é homem, branco, heterossexual, cristão, bem sucedido economicamente. E isso vai ter uma implicação, não é só uma abstração, uma generalização. O Gessé comentava, enquanto caiu, saiu o mapa da violência semana passada, enquanto caiu o número de mortes de sujeitos brancos, de homens brancos, notadamente cresceu muito o destermínio de assassinatos da população negra. Então, não é só para dizer que isso não é uma abstração, isso vai se consolidar, inclusive, como a gente vai ver em um passeio por algumas matérias, no campo da prática turística. E, quando precisou-se dar uma solidez a esse sujeito referencial, havia ali, sobretudo quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos é promulgada, em 1948, salvo melhor juízo, tinha uma disputa simbólica ali, de dois projetos de sociedade, que eu prefiro pensar em termos de metanarrativas, que é metanarrativa capitalista, uma metanarrativa emancipatória, com todos os seus equívocos práticos, mas que é uma metanarrativa emancipatória. E era preciso negar essa metanarrativa, e isso foi feito, inclusive, se apropriando do que vinha sendo construído desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Industrial, como direitos individuais. E aí há uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, é possível alcançar a dignidade humana, agora chamada de direitos humanos, ainda dentro do capitalismo. E, por isso, liberdades individuais e a dignidade começam, passam a ser atreladas aos direitos humanos. E aí, o que é, como se dá esse desenvolvimento capitalista que se assegura, se advoga a capacidade de conferir dignidade à vida humana, independente desse conflito entre crescimento econômico e desenvolvimento social, ele vai operar justamente essa ruptura, apesar de, no âmbito discursivo, ele dizer que, não, olha, vamos lá, é possível ter dignidade na vida dentro do capitalismo, mas, efetivamente, o que a gente tem olhado, inclusive, a parte da cadeia produtiva do turismo, é que o crescimento econômico, ele se sobrepõe, inclusive, aos poucos ganhos, às poucas narrativas que tentam garantir algum desenvolvimento social. E isso, até aqui, tinha sido dado por um processo de industrialização. Certo? O número de empregos, a materialidade, a imaterialidade do que é ser bem sucedido, tal, e o que, por que isso é importante? Porque isso vai definir o que é moderno e o que é atrasado. Então, esse desenvolvimento urbano, capitalista, vai colocar que tudo aquilo que está na esfera imaterial do urbano é a modernização, o moderno, e o que vem atrelado ao rural, às tradições, é o atraso. Só que, depois, vai ser operada ainda uma nova reversão. E que reversão é essa? A apropriação do rural, do verde, que se extingue, quem já teve a oportunidade de participar de uma reunião com a bancada ruralista sabe o que eu estou dizendo, os caras negam veementemente que o agronegócio seja responsável, por exemplo, pela detração lá do Cerrado, enfim, mas vão se apropriar disso como uma alegoria da mercadoria, ou seja, isso volta revalorizado pelo fetiche da mercadoria. Eu não tenho o menor compromisso social com a manutenção das populações tradicionais, camponeses, com o rural, com o verde. Perdão, mas vou querer a minha segunda residência num condomínio fechado, com muita árvore, arborizado, quero minha casa de campo, e por aí vai. Isso para não dizer de como a cadeia produtiva do turismo tem se valido dessa reapropriação. E aí, portanto, com isso, se efetiva a negação da diversidade territorial. É dizer, já não há mais compromisso algum com a manutenção dos territórios, das populações que não estejam no urbano e dentro do urbano que não estejam dentro da área efetivamente moderna. Portanto, também não me preocupo com a população periférica. E o Gessé já deu muitos exemplos, não preciso me deter a respeito disso. Aqui vem a citação que eu estava dizendo para vocês, e não vou ler, mas ela é importante porque o Nussi, que é um jurista, pesquisador, vai puxar na jurisprudência brasileira e internacional para dizer que todo ataque à dignidade humana ele é racismo, ele concretiza, ele materializa o racismo. E por que isso é importante? Porque lá na frente a gente vai ver que a cadeia produtiva do turismo também participa nos ataques às dimensões dessa dignidade. E, portanto, opera como um legitimador disso que é a metanarrativa capitalista. Por quê? Tudo aquilo que não é o sujeito referencial, como eu estava dizendo para vocês, ele mesmo cita aí o feminicídio e tal, é atacado, e atacado duramente. E aí, vou citar outro pesquisador aqui, que é o Gerson Luciano, um antropólogo da Federal da Amazônia, inclusive, talvez hoje, o grande intelectual indígena, vai falar nós não temos os mesmos direitos dos cidadãos neo-europeus. Veja, então, as próprias populações, à medida que vão começando a formar, a formalizar, a construir as suas próprias epistemologias, suas próprias teorias, também conseguem, também enxergam que há um sujeito referencial que é privilegiado nesse processo de crescimento econômico, que faz parte do processo de concentração de terra e renda. E isso não está colocado efetivamente para toda a sociedade. só que, no caso das populações tradicionais, e eu estendo para as populações camponesas, elas não existem sem território. É dizer, se a gente não tiver uma preocupação, e a gente, eu coloco aqui, óbvio, a gente tem postulado desde a reescrita que a cadeia produtiva do turismo, em todas as suas dimensões, inclusive passando obrigatoriamente pelo Estado, se não se compromete com a efetivação do território, não tem como falar, não pode falar em sustentabilidade, em justiça social, etc., porque efetivamente não há como ter. Aí, por fim, a gente chega num momento que a industrialização não dá mais o tom do desenvolvimento, nem desse crescimento econômico. Por quê? O Márcio Poshman, e fica aqui para a gente, estava conversando meses atrás com o pessoal do SESC sobre esses importantes intelectuais que têm falado sobre temas diversos e que são afeitos ao turismo, o Márcio Poshman está elaborando muito bem essa transição do ciclo industrial para o ciclo de serviço, inclusive colocando que as religiões, notamente as igrejas neopentecostais e pentecostais, têm sido o principal agente capitaneador dessa transformação, e o que vai implicar também na negação da diversidade existencial. Gente, eu não cheguei nem no turismo, me faltam cinco minutos, então, vou passar para vocês para a gente construir uma perspectiva conjunta e vou pedir desculpa para o SESC. Eu achei que eu tivesse 30 minutos, pelo menos, para falar e descobri que, na verdade, eu já extrapolei, não tenho... Mas, bom, a proposta de análise do turismo da rede. Entender o turismo como um fenômeno social e, por isso, multiesclar e multidimensional, não só como uma prática espacial, sócio-espacial para outras, etc., o que gera, necessariamente, uma implicação, do ponto de vista teórico e metodológico e pensar, a partir do turismo como um fenômeno social, ou seja, olhando para a importância que ele ganha nessa crescente influência narrativa, discursiva que o Rodrigo estava colocando, a importância também como elemento de informação, de concepções de mundo, dessas simbolizações que o Gessé estava falando, dessa forma de entender e lidar com o outro. E aí, três autores, dentre vários, que têm permitido pensar ou mesmo têm proposto que o ser turista é a forma, a essencialidade do sujeito contemporâneo. E aí, não vou me deter nas diferentes perspectivas, nem nas problematizações, vamos chegar ao que a gente tem, a como a gente tem olhado para o turismo nesses países a partir desses pesquisadores. Tendo o Estado como principal agente de intervenção, direta e indireta, nas determinações territoriais a partir do turismo, a totalidade, como uma categoria do método, isso que, se eu não me engano, a Flávia da OITS colocava, perdão, o Carlos colocava, o diretor Geraldo SESC, colocava de uma perspectiva da integralidade integral, a gente tem chamado, do ponto de vista teórico, de totalidade, a gente não, porque é uma teoria já bastante sólida, que vai levar a gente ao trabalho como categoria ontológica e não só a empregabilidade, e que vai ganhar a materialidade, ou seja, como a gente olha para isso, não só do ponto de vista discursivo, discursivo também, porque território pressupõe existência e existência pressupõe materialidade, mas também a partir da capacidade de autodeterminação territorial dos sujeitos, que é o que confere operacionalidade ao conceito, sem o que usar o território como conceito para análise, pouco diz sobre algum rigor teórico, é dizer, se eu olho para uma comunidade e digo que vou estudar o território dela, mas lá se efetivam determinações territoriais que nada tem a ver com o processo de reprodução social desses sujeitos, e eu chego à conclusão, como tem uma série de pesquisas aí, de que o turismo está contribuindo, porque gera algum nível de emprego e renda para aquele território, bom, me parece que há um problema de ordem metodológica aí. Estou com o tempo estourado, vou passar, mas isso tudo vai se efetivar a partir da cadeia produtiva do turismo, olhando para as atividades características do turismo, isso é importante, porque, por exemplo, na hora que vocês lerem alguns materiais, inclusive, que foram disponibilizados hoje e que é frequente, vocês vão ver as pessoas falar de gastronomia, entretenimento e turismo. Bom, tanto gastronomia quanto entretenimento estão colocadas dentro das atividades características do turismo e, portanto, a CPTUR, a cadeia produtiva do turismo, tem que responder por elas. Por quê? Se no cômputo geral econômico é elas que estão dando margem para que o turismo seja esse fenômeno econômico abrupto, talvez hoje o grande fenômeno econômico do século XXI. Bom, então, essas atividades têm que responder também pelas territorializações, pelas espacializações. Aqui, eu ia conversar com vocês de como esses documentos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Objetivos do Desenvolvimento do Centro e o Código Mundial de Ética, eles vão pressupor algumas questões. Que o turismo é vetor de desenvolvimento local-regional, gera emprego, e vão ter três dimensões fundamentais que eles vão defender. A questão ambiental, o direito do território e a diversidade existencial. E aí eu trouxe um passeio, tinha trazido, não vai dar tempo, um passeio aqui por uma série de matérias que é para a gente ver que eu não estou, a gente não tem defendido nem em Moçambique, nem no México, nem na Colômbia, nem aqui no Brasil, uma abstração teórica. senão uma análise que, a partir da mediação de classe, tem se mostrado efetiva. E aí, por exemplo, olhar para as ocupações do CPTUR como uma categoria do trabalho subalterno, segundo a sociologia do trabalho, é uma dimensão, mas há outras. Por exemplo, a indústria do turismo alijando as populações tradicionais do seu território, vou passar, o Airbnb, aqui aparece como agente da desterritorialização e da gentrificação, mas, daqui a pouco, lá na frente, vai aparecer como uma iniciativa de engajamento, porque fechou a conta de um grupo que participou de um evento de supremacia branca, de racismo, portanto, a alta do turismo expulsando cubanos em Havana, o que, efetivamente, a gente tem dialogado bastante com a Universidade de Grama, inclusive um dos pesquisadores está aqui no Brasil, e, de fato, por duas vezes que a gente esteve lá, tem uma outra sociabilidade e tem um outro projeto, mas que também tem sido informado, sobretudo a parte dos sujeitos, sobretudo na não explicitação do turismo como mediação da construção da emancipação social por uma essencialidade turística, ou seja, uma forma hegemônica de proceder o turismo que é bastante complicada, inclusive lá. Aqui o AirBnB, de novo, sendo elemento, aí a gente da coisa, dos conflitos, aqui o que eu dizia para vocês, por exemplo, três turistas, vejam, não são três nada, são três turistas, nomeia, e aí entra no que o Rodrigo estava colocando, da disputa discursiva, vão lá e estupram uma jovem, mas a presumida, diz a matéria, a presumida agressão sexual se cometeu, vejam, então a própria mídia também colocando em xeque a possibilidade dos sujeitos violentados se anunciarem. O Quenya, num caso que ficou bastante hilário, culpando o turismo sexual por leões que estão se amando e tal. O México, enfrentando um momento de alta violência, e aí eu destaco lá que Cancun passa de 86 homicídios em 2016 para 220 em 2017, o Agustin, que é um dos pesquisadores da rede, tem sido enfático em mostrar como a cadeia produtiva do turismo, como a cadeia hoteleira foi um dos principais agentes no processo de marginalização daquela comunidade, não só porque fez explodir demograficamente a população lá, como tem segregado de forma absurda, talvez em níveis que a gente nem veja, pelo menos no tocante à cadeia produtiva do turismo, aqui. Aí, a Airbnb, colocando aí, sendo colocada como um elemento de resistência, vou terminar agora. é isso, é isso, gente, que eu ia falar de um pouquinho aqui, só para concluir de verdade, no conflito direto entre a modernização do território e os interesses turísticos, este não tem força para confrontar aquele, certo? E aí, eu ia exemplificar, essa aqui é a Santa Bárbara, segundo o... até me fugiu o nome agora, como chama aquele... aquele selo que fala da qualidade dos... TripAdvisor, exatamente. A cachoeira mais buscada pelos ecoturistas do Brasil, certo? Só que está dentro de um território, o maior território quilombola do Brasil, demarcado e titulado. E veja, essas aqui são as condições que o Estado tem criado para aquelas populações sobreviverem. Nas entrevistas feitas para o doutorado, grande parte da juventude quer sair do território. Por quê? Claro, olha essa estrada do meio. Às vezes, de uma comunidade à outra, jovens levam quatro horas, cinco horas para visitar um amigo dentro da própria comunidade. Óbvio que lhe parece mais moderno, mais prodigioso ir para Brasília e trabalhar em uma padaria, trabalhar em um escritório, etc. Ali, eu ia retomar o papel das igrejas neopentecostais, que têm feito um desserviço lá no processo de ruptura das tradições, e o restaurante de tradição calunga, ou seja, naquela retomada que eu dizia para vocês, então, da tradição operando como um fetiche da mercadoria, já que, efetivamente, ele tem sido negado. Aqui, um cartaz de 2015, de Cuba, a gente voltou lá esse ano, apareceram muito mais, e no cartaz é um chamamento para vagas na cadeia produtiva do turismo, vejam lá, o cozinheiro, enfim, eram todos cargos para um restaurante, e o cara pede o quê? Boa aparência. Isso apareceu no Peru, isso apareceu em Moçambique, e o que é boa aparência? A aparência daquele sujeito referencial que a gente estava dizendo. Aqui, um pouco de iniciativas que têm sido construídas em outra perspectiva, a Feira Nacional da Reforma Agrária, aqui no Parque Água Branca, em São Paulo, terceira edição esse ano, mais de 200 mil pessoas vinculadas às condições dos acampamentos, dos assentamentos, Mercado da Terra em Moçambique, Chiapas no México, enfim. Aqui a lista das matérias para quem tiver interesse, etc., aqui as duas citações, e meu muito obrigado e desculpa pelo tempo, meninas. Conseguiu. E eu no papel cruel de cortar, porque quem sai de Carracha aqui sou eu, fui eu que cortei, todo mundo deve estar me xingando, mas tudo bem. Gente, enquanto as perguntas estão chegando, eu só queria, sem ter pretensão nenhuma de sintetizar nada, mas eu acho que, e o meu olhar é um olhar da academia, portanto, é de lá que eu falo, eu acho que a gente tem aqui uma, eu acho que é um estopim de uma discussão que a gente precisa fazer mais dentro da academia do turismo e tirar de dentro da academia e botar a academia para também esse diálogo e para outros espaços, outras dimensões, que é pensar, primeiro, que turismo não é coisa para amador, e que o turismo é muito mais que atividade, que o espaço do turismo, ou se nós quisermos aqui usar a palavra que nós estamos usando, o território do turismo é muito maior do que o território do turista. Enquanto nós ficarmos pensando que a gente resolve os problemas do turista cuidando do território do turista, nós não vamos conseguir ir muito adiante. E todas essas reverberações que o Tiago apontou aqui mostram que as coisas vão muito além dos atrativos, da praia, do costão, do coisa, são questões muito mais abrangentes. e agora? Eu acho que as três, eu vou fazer as três perguntas, que acho que são para vocês dois, e elas se falam. De que modo o turismo pode se contrapor à perspectiva hegemônica de desenvolvimento? Como equacionar demandas individuais e coletivas? Se alguém resolver essa pergunta, a gente ganhamos a tarde. O processo de planejamento oficial de turismo do Brasil ainda é dado sem uma aderência aos territórios e seus principais sujeitos, ou seja, a sociedade civil. O que você propõe para reverter esse quadro? E essa aqui é dierta para o Tiago. E para vocês dois, quais os indicadores para o desenvolvimento turístico seriam então justos e legítimos? Acho que, Tiago, começa, acho que você, não é? Resolvam. Pode começar de novo? Não. Rodrigo, vai você. A censura. De as perguntas, únicamente pude quedarme com a última. Quais são os indicadores? Os indicadores justos. Bem. Bom, primeiro tomamos como ponto de partida para pensar isto, que a forma em que se mide o desenvolvimento turístico, se nos perguntam por os indicadores quais seriam justos, são injustos, medirlos estrictamente por o volumen econômico, sem falar de nada mais que disso, e se a industria gana dinheiro, isso é bom em si mesmo, é uma forma injusta de medirlo. Hablo já desde o campo da economia solidária, que é onde, digamos, participo, onde trabalho, e a lógica aqui de este paradigma é pensar a justicia na centralidade, ponendo, digamos, na centralidade ao ser humano e à reprodução da vida, como dizei antes. Razão por a qual os indicadores justos para medir qualquer modelo de desenvolvimento turístico têm que ver primeiro com o bom viver, com o bem estar colectivo, com a distribuição, e pode ser complementado com indicadores que atualmente se utilizam, digamos, por exemplo, o coeficiente de Gini, ou outros que utiliza o PNUD, o Programa de Naciones Unidas para o Desarrollo. Em termos generales, diría isso, digamos, pensar os indicadores cambiando o paradigma, pensar en que medida se repercute en o bem estar colectivo, en que medida se melhoran as condiciones materiales de existência das maiorías sociais, en que medida se cuida o hábitat, e, fundamental, para medir con justicia o desarrollo turístico, tem que pensar nas generaciones seguintes, que hábitat, que recurso le dejamos a as generaciones seguintes, e isto supone tener como indicador transversal a sostenibilidade. o processo de planejamento oficial do turismo do Brasil ainda é dado sem uma aderência aos territórios e aos seus principais sujeitos, ou seja, à sociedade civil. O que você propõe para reverter isso? Vou ser bem preciso nessa resposta. Desde 2003, um pouquinho antes, o Estado brasileiro tem adotado o território como um elemento das formulações de políticas públicas. Se a gente pensar território da cidadania, outras grandes políticas públicas que envolvem a territorialização, inclusive do agronegócio, da chamada agricultura familiar, que a gente prefere a agricultura camponesa, o turismo, primeiro na municipalização, depois na regionalização. Bom, qual é o problema disso? Adotar o turismo, como eu estava dizendo, a gente tem entendido que, sem conferir a ele o seu caráter operacional, ou seja, pensar na autodeterminação das populações como a operacionalidade do conceito, esvazia o conceito do seu sentido. E aí, um grupo de pesquisadores, inclusive, passando pelo Ariovaldo aqui na USP, pelo José Humberto de Souza em Rio Claro, chegando lá no Fabrini, no Sul, tem proposto pensar o território a partir de uma perspectiva classista. Isso quer dizer, desde o ponto de vista da rede, que, enquanto as políticas públicas de turismo não estiverem comprometidas a entender, enxergar e enunciar, que é muito importante, como colocava o Rodrigo, que os agentes, os sujeitos sociais que participam das disputas territoriais, têm interesses antagônicos, que não é possível pensar um território fazendo supor, deixando supor que é possível a gente ter a harmonização entre, por exemplo, latifundiários, lá em Goiás, ou se a gente quiser, aqui, na região do Pontal do Paranapanema, onde a gente, eu estudei, tive o prazer de ser, inclusive, ter a professora Cláudia como uma das professoras, e achar que esses sujeitos sociais, latifundiários, representantes do agronegócio, vão compor com camponeses, com agricultores familiares, com populações tradicionais, um território turístico sustentável. Eles só não vão, porque, do ponto de vista da sociabilidade, isso seria um equívoco, e o Pontal está mostrando para a gente, desde 2009, pelo menos, eu acompanho lá, e tem sido sempre muito conflituoso, quanto do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, nenhum outro bioma sofreu tanto quanto o cerrado. Qual é o problema do cerrado para o conjunto latino-americano, por exemplo, se a gente quiser ficar aqui? O problema é que lá é o berço das águas, é onde se recarregam grande parte dos rios, ou seja, a gente está comprometendo a possibilidade de vida da América Latina, que nós preferimos o Nuestra América por questões de discussões identitárias que antecipavam o GSE. E aí o Brasil tem sido tão perverso do ponto de vista das políticas públicas que não só não tem efetivado políticas territoriais para o turismo aqui, como tem importado esse modelo, por exemplo, para Moçambique. Mas não só, para outros países também, mas Moçambique a gente tem acompanhado mais de perto. Então, eu acho que, enquanto a gente não fizer uma discussão séria e não se posicionar como sociedade, reclamando desse Estado que ele defenda os interesses populares, falar de um turismo justo, de um turismo sustentável, é muito convidar, muito cutucar, e não estou dizendo que seja desimportante essa tarefa de cutucar, mas vai ficar muito nessa dimensão do cutucar, sem garantir as condições materiais e imateriais para as populações lá no concreto real terem o seu território garantido. Obrigado, Tiago. Para o Rodrigo e para o Tiago, a educação crítica em relação ao turismo pode desenvolver um papel-chave para a população local? De que forma isso pode acontecer, já que isso é pouco discutido na educação formal? E quando discutido, o turismo é sempre visto como, entre aspas, mocinho. Bem, coincido com o axioma que tem essa pergunta em quanto à relevância, o determinante que é a educação crítica em matéria de turismo. Agora, antes, eu falava com Tiago antes de começar a exposição e coincidíamos em uma questão que a os dois nos parecia realmente grave, que é a ausência de conteúdos críticos na educação formal, pública e privada, que problematizam a questão do turismo. E, a sua vez, na faculdade de turismo há uma centralidade da gestão empresarial, digamos, da turismo, gestão econômica e empresarial, enquanto que, por exemplo, nas universidades que trabalhamos a economia solidária, não trabalhamos o turismo, digamos, está totalmente descindido. Assim que, coincido com a relevância e com que aí há um desafio fundamental. Agora, também coincido com algo que se dizia na outra mesa, que é, as comunidades locais, o ponto de partida é que escutá-las, e, a partir de isso, tratar de ver as necessidades, os interesses na plaza, no território, onde realmente se ven materializados esses interesses, essas necessidades. E, antes de pensar em educar as comunidades locais, há que pensar em generar espacios onde se podam expressar, onde se podam manifestar, e, a partir disso, também plantear a política educativa. Isso, por uma parte. E, por outro lado, insistir e seguir disputando a correlação de forças do Estado. Sem um Estado afim aos direitos das maioria sociais, não haverá nunca uma educação emancipadora, e isso tem que seguir disputando, desde a academia, desde as organizações e dos movimentos sociais. Eu concordo plenamente com o Rodrigo, pergunta extremamente relevante, porque nos põe para pensar como, no imediato, a gente passa por um processo de vinculação do turismo como essa experimentação da justiça social. Eu acho que aí tem duas coisas, eu vou tentar ser bastante preciso também. Uma é discutir o que é o turismo e quem é o turista. Por exemplo, se eu vou ali no Bar Brama, eu sou aqui de São Paulo, apesar de estar morando fora, e tomo um chope, a hora que for fechar a conta da economia do turismo, aquela cerveja que eu tomar ali com algum de vocês eventualmente, vai entrar na contabilidade do turismo. Portanto, o sujeito que o faz é turista. Se o turismo vem ganhando, como vem, e o Rodrigo frisa isso de forma bastante precisa e clara e contundente, esse vulto internacional, inclusive no que influencia políticas públicas, é preciso dialogar com esses sujeitos. Olha, a sua ida ao cinema também é turística. E, para isso, o que o Slavo Tijek chama de hiperidentificação. E por quê? Se, num primeiro momento, isso parece bastante estranho, então a gente vai assumir aquilo que o Demas e outros chamam de uma essencialidade do sujeito contemporâneo, e eu vou me assumir como turista, por outro, tem um ganho, que é o de conversar com os sujeitos em sua prática cotidiana. É dizer, no Brasil já há algumas, muito poucas, mas já há o turismo dentro da grade curricular do ensino formal, no ensino fundamental e médio, em algumas experiências. E a gente tem defendido, por exemplo, junto à Via Campesina, a importância de, na educação do campo, já que o turismo também é uma narrativa presente nos acampamentos, nos assentamentos rurais, inclusive nas populações tradicionais, lá onde a gente tem pesquisado em Goiás é muito crescente, é preciso dialogar com esses sujeitos quais são as efetivações do turismo, como ele se manifesta, o que é que dá a ele esse vulto turístico. O professor César, nossa, mil perdões, que agora vai fugir o nome, ele participou da banca de defesa quando eu fiz o mestrado, mas, enfim, um geógrafo que tem uma larga pesquisa em turismo, Moretti, o César Moretti, há anos, tem dito o seguinte, se você pegar determinados municípios e as passagens, as partidas e chegadas de ônibus vão, são um dos elementos da economia do turismo, o fluxo de turista é infinitamente maior em algumas cidades, que, por exemplo, são cidades dormitórias, onde as pessoas saem para trabalhar e retornam, do que o número de habitantes. Aquele município é um município turístico, com uma rede turística? Não. Então, até a forma de olhar para o turismo tem sido equivocada, mas, se a gente quiser aceitar isso, ir para essa hiperidentificação e dialogar com eles, ah, é? Ah, então o turismo tem essa importância aqui no município? Então, por que a gente não tem centros de cultura e lazer? Por que a gente não tem tudo aquilo que está no Código Mundial de Ética do Turismo? Como vinculados diretamente ao turismo? Então, me parece que, nesse encadeamento cotidiano, a gente pode ter algum ganho em lograr uma educação formal que, como o Sesc colocava na parte da manhã, forme pelo turismo? E, se a gente quiser, para um outro turismo, desde que para um outro turismo esteja para uma outra cidadania, para uma outra cidade, uma outra sociedade, acho que é isso. Dando em cima, ainda nessa questão da educação, Tiago, para você, as duas. Como você vê o ensino universitário brasileiro do turismo frente à complexidade que você nos apresentou? E qual a sua opinião sobre a regulamentação da profissão do turismolo? como a universidade tem tratado esse assunto? É um debate difícil. Desde que eu estava na graduação, ele tem sido proposto. Não avança a passos tão largos, mesmo porque é isso, sem definir o que é o turismo, sem trazer para o arco da cadeia produtiva do turismo tudo o que, do plano de vista econômico, compõe essa economia do turismo, vai ser bastante difícil a gente falar de quem é que trabalha com o turismo ou não. Tem um autor, por exemplo, que vai defender que a gente caminha para uma espetacularização, uma turistificação da vida a tal ponto que a gente vai, e para ele isso é positivo, ter que pagar para ir no mercado. Quem já entrou em um Carrefour, em um desses supermercados grandes, sabe que a coisa cada vez mais parece um shopping. e aquela mulher que trabalha como cabeleireira, por exemplo, ela faz parte da cadeia do turismo, então, e aí eu preciso pagar para ir lá fazer compra, porque aquele é o momento de divertimento. Então, esse é o nível de teorização abstrata que tem sido proposto para o turismo. E isso me faz pensar que, enquanto a gente não resolver algumas questões teóricas, vai ser bastante difícil. Do ponto de vista da representação, por exemplo, se a gente quiser, teve uma disputa que se estendeu durante muitos anos sobre qual confederação representa os trabalhadores do turismo. Não vou me deter nisso agora, mas isso tem implicações bastante práticas para esses trabalhadores. Então, é dizer, se a gente não fizer, a gente que pesquisa, que estuda, não fizer um esforço de teorizar, de definir o que é o turismo e dar elementos que não sejam esses elementos econômicos que o Rodrigo estava colocando, para a gente pensar o turismo, parece que vai ser bastante difícil. Eu vou falar do que eu conheço, dos poucos cursos universitários que eu conheço de turismo. E, no geral, há um grande distanciamento, sobretudo naquelas disciplinas que são mais elementares para construir uma perspectiva crítica de mundo, do universo da teorização turística, do turismo como um campo de saber. É dizer, a gente experimentou, por exemplo, na graduação, antropologia, sociologia, psicologia, de forma bastante apartada da prática do mundo do trabalho no turismo e dialogando com colegas de outras instituições aqui do Estado e do Centro-Oeste, a realidade não é muito diferente. Então, me parece que o cenário é esse um pouco. a gente ganha quando as universidades públicas, os institutos federais trazem o turismo para dentro do seio dos seus cursos, mas talvez a gente possa dar um passo a mais, e isso é positivo trazer, mas a gente possa dar um passo a mais se a gente tiver um aprofundamento, sobretudo a partir dessas disciplinas, da reflexão sobre o exercício do turismo. E o exercício, quando eu digo não só o exercício de ir em determinado museu, o exercício de ir em um evento, estou dizendo do exercício de se pensar como um sujeito que articula e pratica o turismo. Acho que é isso. Rodrigo, uma agora só para você. Como vincular as práticas alternativas de turismo com os movimentos de consumo responsável? ser considerados como parte de um mesmo, eles podem ser considerados como parte de um mesmo, não conseguiu entender isso. Movimento. Bem. com respeito a esta questão me parece importante destacar o seguinte. Eu antes mencionava que se as organizações, a academia, não trabalhamos sobre a subjetividade, digamos, e todo o elemento psicosocial que tem o que consumem, as pessoas que consumem turismo, nos falta uma questão fundamental. Podemos mudar a forma de produção, podemos mudar a forma de comercialização, inclusive podemos mudar a política pública e se não mudamos o consumo, terminamos por não mudar praticamente nada. A razão por a qual a pergunta sobre se o movimento por um turismo alternativo pode vincular com um movimento de consumo responsável, diria, em termos generales, que sim, com os seguintes matizes. Digamos, a concepção sobre o consumo crítico foi evolucionando muito nas últimas décadas. As primeiras noções de consumo responsável, que são dos anos 60 e 70, que vêm de Europa, planteavam o consumo responsável como algo mais de tipo reactivo, é a dizer, como uma forma de premiar e castigar aos proveedores em função de suas conductas principalmente ambientais, a razão por a qual era um consumo que se podia exercer de maneira individual dentro do mercado e poderia ser complementário de algum modo com o consumismo. A nós, desde as organizações argentinas, nos gusta falar do consumo transformador, é a dizer, como um consumo, como uma, digamos, prática transformadora fora do mercado, com centralidade do coletivo, que não complementa o consumismo, se não que saia a disputar, e aí me parece que, digamos, o consumo turístico seria realmente transformador se fora realizado por cidadãos. O que quero dizer com isto? É um autor, um antropólogo que plantea que o consumismo está, digamos, contrasta com o exercício da cidadania, é a dizer, quanto mais avançam as prácticas, as lógicas e os valores consumistas, mais retrocedem as prácticas lógicas e valores do exercício da cidadania. Simplesmente porque a cidadania põe no centro o bienestar colectivo e o consumismo põe no centro estrictamente a reivindicación do goce privado. Se nós não pensamos também no consumidor turístico interpelar e pensar que quando está consumindo ou bem está legitimando determinadas prácticas, determinado modelo, ou bem está começando a transformar o estado de situação, é a dizer, nos queda essa parte fundamental. A pergunta, volvendo ao princípio, era se tenían relación. Claro que, desde o meu ponto de vista, tienen relación, pero não com um movimento de consumo responsável, sino o plantearía como um movimento de consumo transformador que disputa por cambiar o estado de las cosas através do consumo e que instala ao consumo como uma práctica necessariamente política. Obrigado, Rody. Você tem 30 segundos para responder a base. Eu quero só complementar um negócio. O Rodrigo faz... Essa pergunta não é outra. Essa não. Deixa eu só fazer um adendo. O Rodrigo faz uma entrada que é perfeita. Ele chama de cidadão e eu acho que cidadão está muito no campo da urbanização como referente do tal, mas eu entendi o que ele está dizendo de outra dignidade, de outra sociabilidade. E aí, por exemplo, a Vila Mix aqui de São Paulo foi condenada por obrigar uma recepcionista a barrar pessoas negras. Certo? Aí, bom, primeiro, deixar claro que a Vila Mix faz parte da cadeia produtiva do turismo, uma casa de shows, entretenimento e tal. E se a gente condena a Vila Mix? A gente resolve o problema? Eu digo para vocês, não. Na universidade, o que a gente mais ouve, ou o que eu ouço, não sei, às vezes não é uma generalização, mas pessoas que andam comigo, que dizem, ou mesmo têm ali uma prática de construção de outra sociabilidade, vira e mexe e falam, ah, mas tal lugar eu não vou, só tem pessoas feias e tal. E o que são pessoas feias? O que é a negação desse outro, não só dessa outra estética, mas desses outros valores? É claro que a condição social deixa a corporeidade, ela deixa formas de falar, formas de agir, formas de andar, certo? Se a gente, como sujeito, inclusive como turista, que acessa esses lugares, está acostumado e está pedindo isso, de alguma forma, o que a Vila Mix faz e outros muitos empreendimentos, hotéis, inclusive hotéis até hoje em Moçambique, que proíbem acesso de sujeitos negros dentro da África a determinados espaços, entende? Mas se a gente se sente bem lá, bom, quem é que está errando? O Janine tenta um pouco essa resposta na revista que o Sesc nos ofereceu, quando vincula ética a posicionamentos pessoais e tal. Só para... Então, você quase lia o meu pensamento, porque acho que a pergunta é exatamente isso, agora você vai repetir. Como falar dos direitos num mapa de contradição com pouca diversidade e representatividade? Quantos negros estão aqui nesse espaço de reflexão de fazer turístico? Acho que eu não preciso nem responder. me parece que é isso. E muito em função de um desdobramento estrutural. Veja, a primeira coisa, se a gente fosse para a pungência do que provocou o Gessé de uma leitura mais estrutural e que passe pela dimensão do político partidário, a gente chegaria que uma das primeiras coisas que o Temer fez quando retirou a Dilma e assumiu foi atacar os direitos dessas populações ou os mecanismos que essas populações tinham tido acesso de ascensão social, desde a salvaguarda do território até o acesso à universidade. Bom, se eu não estou formando, sobretudo com condições, com permanência, etc., sujeitos que possam pensar a sua própria realidade, indígenas, clombolas, negras, negros, pobres, mulheres de forma geral para que a gente repense o feminicídio de dentro e essa atividade que vai pensar o turismo a partir de gênero, tenho certeza, vai evidenciar, porque a gente já fez esse levantamento que o quadro das ocupações na cadeia produtiva do turismo é ridiculamente desfavorável, não só em número de ocupações, mas nos salários para as mulheres e aí a gente vai ver que tem, de fato, um problema. E se a gente não está conseguindo dar condições para esses sujeitos estarem aqui, para eles falarem com a gente, para eles pensarem com a gente, de alguma forma há um certo conforto também nisso, que é o que eu estava dizendo do Vila Mix. Bom, legal, a gente sabe que do ponto de vista moral está errado dizer para a menina, para a recepcionista barrar negros e negras, mas e do ponto de vista do se achar confortável em um lugar que não tenha negros e negros, por exemplo, negras e negros, então parece que passa não por uma resolução individual, mas que passa pela conexão desse plano da prática individual com essas outras estruturas, com esses outros mecanismos. E aí quero aproveitar, não sei se vai aparecer essa pergunta e também para encerrar, dizer que os movimentos... Vou desligar o microfone. É que estão me cortando, eu só estou recebendo bilhetinho. É a última pergunta, as outras perguntas que ficaram sem resposta vão ser respondidas pelo e-mail, a organização falou, ok. É para os dois, para Rodrigo e para Tiago, e eu vou... Tem uma pergunta e eu vou dar uma mexida nela aqui depois. De que forma o sistema de integração regional como o Mercosul pode incentivar o turismo? Essa é a pergunta que veio. Aí eu acrescento, até que ponto esse sistema regional ele não consolida esse discurso hegemônico que os países individualmente estão nos dando como modelo de desenvolvimento turístico? Muito brevemente, em termos generales, estou de acordo com isso. Quer dizer, mais deste Mercosul, o que vai fazer é consolidar um modelo turístico excluyente, digamos, que põe em tensão todos os direitos e que, digamos, margina não somente a setores amplos e em pobreza, a setores amplos das sociedades atuales, mas que principalmente condena as generações venideras. Me parece que com mais de este Mercosul o que vai fazer é consolidar isso. Pensar no Mercosul como um espaço no qual se podam promover práticas transformadoras de turismo também necessariamente supõe pensar outros estados e, para isso, outros governos. É um tema espinhoso pensar isso. Parece que a primeira coisa é olhar a partir de uma perspectiva dialética. É dizer, o Brasil, à medida que ajudou a construir algum nível de resistência geopolítica regional, não só latino-americana, como dos países do hemisfério sul, foi também um dos protagonistas da desterritorialização dos sujeitos, sobretudo camponeses e camponesas nesses países. Agora, isso não elimina o fato, por exemplo, de que, no bojo dessa segurança territorial que o Brasil protagonizou e que tiveram outras alianças para que se construísse, para que a Nostra América fosse um bloco geopolítico respeitado e os BRICS de forma geral também, a Bolívia conseguiu ter enormes avanços na garantia da soberania nacional e popular. Então, parece que não é algo que dê para encerrar em 30 segundos, mas que é preciso um olhar que não seja mimético, maniqueísta, ou seja, está tudo errado, porque concordo com o Rodrigo, a hegemonia dessas práticas está completamente errada, mas também logrou conseguir salvaguardar alguns mecanismos importantes de autodeterminação territorial. Bom, gente, a gente foi censurado de vez. Queria agradecer muito ao Tiago, ao Rodrigo pela contribuição, eu acho que nos deram uma tarefa muito árdua, uma perguntinha aparentemente simples, mas que respondeu quem diz o que é o desenvolvimento em duas horas, na realidade, acho que a gente começou a refletir sobre. Então, queria agradecer muito a presença dos dois, agradecer ao Sesc pela recepção, pela oportunidade do espaço, espaços como esse são fundamentais, eu espero que eles se multipliquem muito. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Aplausos. 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 Aplausos.